E aí galera, tudo bem? Sou o André Almeida, esse cara aqui é o Léo. Hoje nós vamos gravar pra vocês referente à agressividade. Léo agora diz que a casa é dele, o elevador é dele, os donos são dele, o sofá é dele, não pode mais ter visita, na rua se comporta mal, no veterinário ninguém pode examinar ele. Olha a cara dele. Né, Léo? Vem cá, Léo. Vem cá, Léo. E o que causa isso no cão? Por que ele fica assim? Geralmente, eles são cães que gostam muito de carinho, muito de atenção, eles são cães que se dão muito bem nos grupos, mas o nosso comportamento, o excesso de mimos, excesso de, às vezes, até um reforço muito positivo pra situação, faz com que ele entenda que daquele jeito ele vai ter tudo o que ele quer. Então, ele fica teimoso, ele pula porque ele ganha carinho. Como que nós temos que agir pra evitar um pouco esses comportamentos? Primeiro, sempre digo, muito gasto de energia, é muito importante gastar energia do cão. Você vai receber uma visita, geralmente você sabe quando vem uma visita na sua casa. E aí, o que acontece? O seu cachorro é muito agitado, pula na visita, aí você faz o quê? Você toca a campainha, você prende o cachorro, aí o seu cachorro pensa o quê? Quando esses caras vêm na minha casa, eu fico preso, então eu vou fazer eles não voltar mais na minha casa. Como que nós temos que agir nessa situação? Fez lá o gasto de energia, brincou com o cachorro, ele tá tranquilo? Sim. Você vai lá, põe ele no descanso, põe ele no canto dele, deixa ele lá um pouquinho. Chegou a visita, ele ficou acelerado, agitado, quer atenção? Não dê atenção pra ele, deixa ele no cantinho dele mais um pouco, depois libera ele. Coloca a sua visita pra fazer uma atividade calma, pra fazer uma marcação de prêmio, de uma forma tranquila pra ele. Não é agitando, brincando, olha, a bolinha dele tá ali, eu vou pegar a bolinha dele pra jogar pra ele. Ele tá entendendo, pô, esse cara chegou aqui na minha casa agora e vai mexer no meu brinquedo? Ele é maluco? Eu vou morder ele e aí parte pra fazer a proteção. Cão, ele é do seu grupo, da sua família e às vezes a visita chega e vem fazendo justamente isso aqui, ó. Olha o cachorrinho, vem colocando a mão no cachorrinho. Isso incomoda, é uma forma errada de fazer carinho, uma forma boa de fazer carinho. É assim, ó, tranquila, deixa o cachorro curtir. Mas é importante que você já não chegue querendo mexer com o cachorro. Vai passear, Léo, passear. Deixa ele livre pra fazer as coisas dele, não prenda o cachorro quando chegar a visita. Muito pelo contrário, gaste a energia desse cachorro antes da visita chegar. Faça com que esse cachorro não queira ver a sua visita. E na hora que a visita for se aproximar do cachorro, ele vai estar tranquilo, a visita pode premiar a chegada dele. Quando ele já tem uma obediência básica, com o comando senta, por exemplo. Ele vem, a visita vai falar pra ele, senta, ele sentou, ele será premiado pelo comportamento. Ele precisa ter os brinquedos dele, ele precisa ter a atividade dele. É importante a visita não chegar e falar, já cheguei pra brincar com o cachorro. Vai lá, enfia a mão no brinquedo do cachorro. O brinquedo é do cachorro. A casa, ela até a chegada da visita, ela é do cachorro. Então, é um respeito de limites. A casa é minha, o meu cachorro mora na casa, mas não precisa quebrar a casa. Mas o sofá é meu e o tapete é do cachorro. Ah, eu quero o cachorro em cima do sofá. Ele pode ter o cantinho dele, você vai preparar ele pra isso. Mas e quando vier a visita? O cachorro vai perder o lugar dele pra visita? Olha, pode acontecer, isso faz com que o cão entre em atividade de novo pra falar. Visita, esse canto é meu. E como nós resolvemos esses problemas com o cão? Inicialmente, nós temos que ter regra, rotina, atividade, controle das situações onde a visita não está. Que é, quando o seu cachorro sobe no sofá, você tem que ter autoridade para fazê-lo descer e autoridade para fazê-lo subir. Então ele pode subir, você pode mandá-lo descer, depois você pode mandá-lo subir de novo e premiar ele por ele subir. E não mostrar pra ele que ele sobe a hora que ele quer. Isso é só um exemplo, tá? É importante o seu cão não ir recepcionar a visita. Porque querendo ou não, a visita pode ser um intruso pro seu cachorro. E aí, nessa hora, ele vai fazer o quê? Proteger o território dele, a casa, as pessoas que moram nessa casa. É importante você, além da atividade, do gasto de energia com esse cão, você colocar pra ele as regras básicas do dia a dia. Aqui você come, aqui você faz xixi, agora você vai passear, agora você vai dormir, aqui é meu espaço, aqui você não pode, ali você pode. Tem uma série de informações que nós passamos pra esses cães o tempo todo. A falta de atividade, a falta de colocar pra eles os limites, a falta de passar pra eles a informação do que não pode, automaticamente autoriza eles a fazer o que eles querem. E aí, isso se estende, porque quando entra na rua, ele tenta latir, morder quem vai entrar no elevador. E aí, você segura e fala, não pode fazer isso, que cachorrinho feio. O que ele entendeu? Se eu latir o elevador é meu. Se eu tentar morder qualquer pessoa que se aproximar, esse espaço todo é meu. E esse comportamento dele vai aumentando, aumentando, aumentando. Como que nós resolvemos isso? Nós podemos fazer um simples bloqueio, falar um não pra ele, ele não entrou no comportamento, ótimo. Nós premiamos ele. Ele sempre vai ser reforçado, tanto pra parte legal, quanto pra parte ruim. A parte ruim que ele cria, nós vamos fazer um bloqueio do comportamento. A parte boa que ele faz, nós vamos fazer uma marcação de acerto e muito prêmio, muito carinho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que aqui não é um manual completo de comportamento canino, porque leva muito tempo pra isso acontecer. São algumas dicas pra você pensar, tentar entender se você está passando pro seu cão a informação correta, se ele está entendendo o que você precisa pra que ele entre no comportamento que você quer. Eu sempre aconselho, procure um profissional de sua região para avaliar a situação, aplicar as atividades, te ensinar o que deve ser feito pra resolver o problema do seu cão. Tá certo? Obrigado!